E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado. Eu sou Gutierrez Baron, repórter da TVL, e aqui comigo está o deputado Felipe Estevam, o nosso entrevistado de hoje. Que prazer trazer vocês aqui, que é o gabinete 108 da Assembleia Legislativa, onde a gente desenvolve os nossos trabalhos. Bom, aqui está a nossa recepção, aqui vem os prefeitos, líderes, pessoas de todo o Estado. Hoje aqui está o João, que está recepcionando os prefeitos e vereadores que aqui chegam. Aqui está a nossa equipe, Rafa, nossa secretária, o pessoal do jurídico, toda a nossa equipe que participa da gestão e que atende toda a Santa Catarina, que por aqui passa, a gente sempre busca com a equipe da celeridade em todos os processos e atender da melhor maneira o nosso povo catarinense. O gabinete é feito por uma equipe, né, deputado? Verdade. A Rafa me ajuda a me organizar nos horários, tem o Denner no jurídico, que me ajuda com o Dr. Paulo, tem a nossa bancada dos advogados que nos ajuda, tem jornalista, cada um cuida de uma função para que a gente possa trazer Santa Catarina para cá ser resolutivo, receber, dar encaminhamento, dar realmente o resultado final lá na ponta e buscar também ser, atender com carinho, as pessoas... Representar bem o cidadão, né? Sei lá, por exemplo, lá de Guaraciaba, de São Miguel do Oeste, quando chega aqui a gente procura com a equipe atender da melhor maneira possível, levar resultado, é a missão. Vamos conhecer então a sala do deputado agora? Essa é a nossa sala onde a gente atende o nosso povo catarinense, prefeitos, vereadores, líderes que por aqui passam. Em específico, tem um quadro aqui da Anitta, né, a nossa heroína de dois mundos, eu tenho o orgulho de ser lagunense e essa heroína... Anitta que completou 200 anos, ano passado, né? O que me deixa maravilhado, porque alguém que passou por essa terra, que após 200 anos ainda é lembrado, homenageado, com feitos magníficos, não vou entrar nos pormenores, que a história é linda e magnífica, mas foi em Laguna que nasceu a Primeira República, e a Anitta Garibaldi faz parte dessa história. Então eu tenho o orgulho de ser dessa cidade, representar Laguna, e que terra de Anitta, eu fico muito feliz desse quadro, eu tenho muito orgulho. E é uma grande inspiração para todos nós, né, deputado? Alguém que sai de uma família simples, humilde, que ganha um protagonismo, heroína de dois mundos, vai hoje lá na Itália e ela é venerada. É alguém que a gente deve se inspirar, deixou um legado, marcou a sua história, da sua existência, eu tenho grande admiração e me inspiro na história dela. Nas maiores catarinenses da história, né? Vamos conversar então, deputado? Vamos lá! Deputado, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e também por participar do Fala Deputado. Uma alegria, sempre é especial mostrar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas atividades por Santa Catarina, pelo catarinense, um prazer, uma alegria. Como o senhor falou para a gente no início do programa, a senhora é natural de Laguna e tem base política na região, né? E a região tem sido muito contemplada pelo seu gabinete com recursos do Orçamento do Estado e por meio das emendas parlamentares, né? Deputado, fala para a gente quais áreas esses recursos têm sido aplicadas. Quando eu iniciei esse projeto de apoiar o presidente Bolsonaro, né? Ter lideranças de direita, na Amurel não tinha uma cadeira. E Cristo Chiuma era um exemplo para nós. Tinha seis parlamentares. Seis! Cada um tinha, em média, de dez, né? Dos estaduais a 18, 20 milhões dos federais. E a nossa região estava desassistida. Então eu fiz esse compromisso. Mas o trabalho se expandiu. E não só na Amurel, a REC, a MES, que foram beneficiadas, ultrapassou 33 milhões, 33, 34 milhões em emendas impositivas. Daí depois voltamos à questão da transferência direta, do fundo a fundo. Obras importantíssimas. Eu dou aqui um exemplo do DEC do Casario, em Tubarão. Um milhão e meio destinei de emenda impositiva. Vai ser um novo cartão postal no coração da cidade. Vai beneficiar não só a cidade, mas os municípios circunvizinhos que pelo centro circulam, que levam suas famílias. Obras importantes, como tinha um projeto de um colégio militar em Laguna. Eu dei meio milhão. Foi a estrutura para o colégio funcionar, tornou-se realidade. A gente atuou fortemente na atuação de emancipação do porto de Laguna. Ele estava debaixo do abrigo do governo federal. E a gente atuou também para estadualizar esse porto. Obras bem significativas. Acesso norte da cidade. Obras de infraestrutura interligando os municípios. Tudo fruto de emenda impositiva aqui do nosso gabinete. Então, aquela semeadura, aquele voto de confiança, culminou em importantes obras, em protagonismo da Murel. O que é um motivo de muito orgulho e de alegria para mim. Saber que aquela campanha simples do voto pela Murel, de infundir bairrismo naqueles moradores, culminou em importantes resultados para a população. Além dessas emendas impositivas do orçamento do Estado, o deputado também conseguiu alguns recursos para a área da pesca, que é muito importante para a região. Deputado, o senhor, inclusive, é presidente da Comissão de Pesca aqui no Parlamento, que tem desenvolvido um importante trabalho nesse segmento. Não só. Eu só dou o exemplo de uma obra, para ser sucinto. A Barra do Camacho. No fluxo de mares ali, de enchente, vazante, entra camarão, siri. É a maior indústria. É 1.200 pescadores, mais ou menos segundo o último levantamento, que dependem daquela lagoa para sobreviver. É uma obra de 10 milhões do governo do Estado. Está sendo feita a dragagem dessa barra. Paralelo a isso, aqui na comissão, como presidente, a gente começou o debate de um projeto sem precedentes na história, que foi o Innova Pesca, que se transformou no SC Mais Pesca. Para resumir, quase 30 milhões de investimentos em colônias. O município podia fazer um projeto de até 1 milhão de reais para beneficiar a pesca artesanal, específico a pesca artesanal. De passo de torres, lá na pontinha do Estado, divisa com o Rio Grande, a divisa com o Paraná, Itapuá, São Francisco, as colônias, através do município, do executivo municipal, puderam protocolar um projeto. E aí, dos mais variadas obras, ali em navegantes, estão fazendo uma salga para beneficiar o pescado. Então, eu percurro todas as colônias do litoral catarinense. Elas estão fazendo obras que vão ser muito importantes, significativas para o pescador. Motivo de orgulho e um legado que eu deixei como presidente da Comissão da Pesca. Eu fui reconduzido por unanimidade. Isso me dá muito orgulho, porque é um legado que a gente deixou para o pescador que nunca teve uma voz. Como eu sou filho de pescador, quando entrei aqui, ah, tu quer finanças, tu quer ir para a comissão. As comissões importantes, CCJ, e eu já estava obstinado. Fui para a CCJ, me abstive, virei presidente da Comissão da Pesca, mas ficou esse legado. Tantas outras coisas, mas esse investimento de quase 30 milhões, sem precedentes, me deixou muito orgulhoso. Além desse trabalho na Comissão de Pesca, como presidente da Comissão de Pesca, e também na destinação de recursos e emendas parlamentares, o deputado também tem apresentado projetos de lei aqui no parlamento. A gente pode citar um dos mais recentes aí, projeto de lei que obriga os usuários das tornozeleiras eletrônicas a ressarcirem os cofres públicos pelos custos desses equipamentos. Deputado, é um projeto de lei que busca economizar recursos públicos, mas também tem a pretensão de desafogar os presídios. Fala para a gente como é que funciona isso. Eu cheguei aqui com 28 anos, querendo deixar minha marca na história de Santa Catarina, deixou meu legado. E aí segurança pública também é qualidade de vida. Eu comecei nos presídios, comecei a olhar os jovens de mente ociosa ali, sendo doutrinados uma faculdade do crime, mente vazia. Já dizia os antigos, né? Oficina do Diabo. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Aí descobri nessas pesquisas minhas, estudando sobre segurança pública, como é nos Estados Unidos, na Europa, que 15 mil apenados, em média por mês, estão em regime semiaberto. Uma tornozeleira que é dada a eles era paga por nós, contribuinte. Dava quase um milhão e meio, dois milhões de reais onerando os cofres públicos. Vim pra cá, escrevi uma minuta de projeto de lei. Pareci muito por isso. Talvez algo que eu nunca expus e que ninguém sabe. Mas quando eu protocolei, passou na CCJ, Comissão de Finanças, foi pra plenária, aprovei por unanimidade a lei das tornozeleiras, ou seja, o preso paga, não onera o Estado, mas os contribuintes. Ele paga a sua tornozeleira. Recebi inúmeras denúncias de crime organizado, de facções, me ameaçaram. Foi uma situação, um momento difícil, porque pelo filhinho, pela família, eu temia pela minha segurança. Todo momento eu tinha ameaça. Na época disponibilizaram um policial, deram o porte. Mas a gente, quando tem a vida ameaçada, fica com esse temor. Eu passei um momento lúgubre da minha vida, mas fui aprovado e está lá. Hoje o preso não onera mais o Estado. O Estado agora nos cofres públicos tem um milhão. Sobrando todo mês para investir para o cidadão de bem. E o apenado quer sair em regime semiaberto, custeia sua tornozeleira. É uma das importantes leis que a gente conseguiu trabalhar aqui. Porque muitas vezes o Estado não tem recursos para custear essa tornozeleira e o apenado acaba sendo obrigado a cumprir a pena no presídio. Ele não tem a possibilidade de fazer, de cumprir o regime semiaberto. A gente olha os modelos. Hoje está sendo terceirizado os presídios nos Estados Unidos. O preso trabalha, o preso produz. A gente não pode deixar o apenado ali apenas encostado na sociedade, a gente bancando todo tipo de regalia. Ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que ter essa consciência. Tanto é que nos polos de trabalho que tem dentro das penitenciárias, aqui em São Pedro de Alcântara eu visitei, de dois mil presos na época que estavam ali, tinha 200 que queriam trabalhar num polo daqui da Intelbras lá dentro. 200 apenas. O resto não queria. Ficavam lá com as facções e não podia. E agora, no último mês que eu visitei, dois meses após a lei ser aprovada, já tinha 700 presos trabalhando, porque tinham responsabilidade sobre os ombros. Se eu quero sair, vou ter que custear a minha tornozeleira. E agora? Tenho, não tenho? Apesar que o valor é 200, 250 reais, mas estavam lá trabalhando. A gente quer que o nosso Estado funcione. E quando a gente olha os modelos de segurança pública nos Estados Unidos, as prisões terceirizadas, a gente tem que trazer aquilo que está dando certo lá fora para dentro do nosso Estado. Projetar ele para 20 anos. Deputado, eu gostaria também de falar de um outro assunto. O deputado tem um gabinete móvel, que é uma van que percorre os municípios de Santa Catarina para ouvir a população, para estar em contato direto com a população. Fala para a gente como é que tem sido essa experiência. Eu lembro que eu sempre trabalhei para alguns deputados. E depois eles ficavam inacessíveis. Não estou generalizando, valorizo meus pares, mas eu não tinha acesso. Eu nunca passei no chefe de gabinete. E eu disse, olha, eu quero fazer diferente. Eu quero levar o parlamento para pertinho da população. É claro que isso é coisa de maluco, porque não é fácil. A demanda é gigante. Quando tu pega um gabinete, eu chamo de a Furiosa, que ela desbrava esse Estado. Região Serrana, eu subo ali pela REC, a MESC, a Murel, passo todo o litoral nas colônias de pesca. Subo ali pela Mures, região Serrana, vou de ali, Bom Jardim, São Joaquim, com isso tudo na palma da mão. Vou até Laje, desço a Correia Pinto, vou a Herval Velho, Herval do Oeste, vou seguindo, vou a Chapecó, Extremo Oeste, passei lá para o Guaraciaba, São Miguel do Oeste, percorro todo o Estado. O nível de demanda de trabalho, claro que é gigante, mas eu fico muito feliz de levar o parlamento para pertinho da população. E quando eles veem aquela Furiosa toda plotada, eu fico sorrindo 24 horas ali do lado, as pessoas vêm para conversar, trazer demandas, vem todo tipo de demanda. E demandas simples a demandas sérias que já surgiram, estava em Chapecó, quando os donos de transportadores disseram, Felipe, para nós ter um selo do Inmetro, para transporte, nós temos que ir lá para Itajaí. Por que não termos um polo aqui? Eu vi, resolvemos. Na pauta da agricultura, muitas coisas já rodando pelo Estado e demandas, leis. Por que meu gabinete sempre está ali entre os primeiros em produção legislativa, leis? Porque a todo momento, andando com o gabinete móvel, surgem ideias. Hoje eu estava com a vereadora Heloísa, que está aqui conosco, ali em Capivari, e aí chegou uma mãe que disse, por que não pode ter um monitoramento na creche onde os pais podem ter acesso? Por que teve um caso de agressão de uma criança? Por que os pais não podem ter acesso? Os filhos estão ali, não falam, são crianças. Eu estou ainda amadurecendo a ideia, mas desse contato com a população surgem ideias maravilhosas, que virou projetos de lei, e em virtude da furiosa, do gabinete móvel, do parlamento pertinho da população, acessível, que o nosso gabinete é número um, sempre um topo primeiro ali de produção legislativa. Fruto da furiosa. Muitas pessoas acham que o trabalho do deputado se resume aqui no Palácio Barriga Verde, mas não, essa é só uma parte, na verdade o trabalho do deputado vem muito da base, visitar a base, estar em contato com a situação. Tem que ter uma disposição, tem que ter essa pré-disposição para estar lá, gostar de gente, mas eu, desde pequenininho, às vezes meu pai me xinga a volta, parece pau de enchente, tu engala em tudo que é canto. Eu adoro, eu adoeço se eu ficar aqui dentro do gabinete, sentado. Claro que seria mais confortável, né? Recebendo apenas os vereadores, mandando uma emenda, fiscalizando o governo, fazendo meu material digital, que eu sempre fui um bom comunicador, mas eu tenho esse prazer, essa alegria, é um dom, né? Quando eu tenho espírito público, é gostar de estar em loco, conversando com as pessoas, e eu propostei no meu coração ser um deputado dos pequenos municípios. Eu botei verbas em Praia Grande, um milhão de reais em Praia Grande. Está sendo feita uma obra magnífica, só porque eu acredito no potencial turístico de Praia Grande, uma cidade pequenininha, esquecida, mas com quênios... Uma das cidades mais novas de Santa Caparina, mas com quênios tem muito potencial. ...conhecida mundialmente, escreve aí, Praia Grande. Gravatal, botei um milhão de reais em Gravatal, uma cidade das águas termais. Então, eu fico feliz de ser um deputado de pequenos municípios, dos municípios, super acessível e constante nos trabalhos ali, prestando esse trabalho às cidades que às vezes ficaram esquecidas. Com a furiosa, nós estamos lá acessível no gabinete imóvel. Deputado, infelizmente, o tempo da entrevista chegou ao fim. Gostaria de agradecer novamente por nos receber no seu gabinete, apresentar a sua equipe, participar do nosso programa. Eu que fico feliz de recebê-los. É uma honra poder verbalizar, falar um pouquinho do que a gente faz, das correrias, dos trabalhos, dos sonhos que aqui sonhamos juntos e executamos. E juntos a gente quer trabalhar para construir a Santa Catarina que a gente merece. Perfeito, obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima.